Gabrielle Duchesne foi uma ativista francesa que dedicou mais de 50 anos da vida dela ao pacifismo e às causas feministas. Ela teve espaço para isso porque ela foi uma das secretárias do Comitê Mundial contra a Guerra e o Fascismo. Gabrielle nasceu em uma família bem estabelecida de Paris em 1870. Ao se interessar por política e causas humanitárias, ela pôs seus ideais em prática exercitando a filantropia. Ela se deu conta do privilégio de ter crescido num ambiente de conforto e de estudo e se pôs a trabalhar. O que mais a tocava, o que mexia com ela, era o bem-estar das mulheres trabalhadoras. Durante o início do século XX, ela defendeu os direitos das costureiras, das costureiras da indústria da moda, demandando melhorias nas condições e nas horas de trabalho e também a estipulação de um salário mínimo além dos salários iguais entre os sexos. Nessa época, ela presidiu a ala trabalhadora do Conselho Nacional de Mulheres Francesas além de ter criado organizações que pretendiam unir feministas radicais com as feministas liberais para que aquilo funcionasse melhor, para uma colaboração eficiente. Durante a Primeira Guerra Mundial, Duchenne teve que se desvincular de algumas organizações porque elas eram nervosas demais para combinar com os ideais dela, pacifistas. Ela se aliou a novos grupos que buscavam não apenas a emancipação das mulheres, mas também o fim de todas as guerras. Em 1919, com o fim da Primeira Guerra, Duchenne estabeleceu em Paris uma sede da Liga Internacional de Mulheres pela Paz e Liberdade. Ela presidiu essa liga até morrer em 1954. No final da década de 1920 e no início dos anos 1930, Duchenne participou de vários congressos, congressos anti-imperialistas, anti-guerra e pró-desarmamento, sem deixar de colaborar com os movimentos sufragistas e libertários, que também aconteceram por toda aquela década. Como secretária daquele Comitê Mundial contra a Guerra e o Fascismo, com a ascensão dos governos autoritários que tomariam a Europa, que ela já, então, uma renomada pacifista, chegou à conclusão de que não era possível combater a violência do fascismo de forma pacífica. Ela muda um pouco o discurso dela diante dos avanços totalitários e perigosos e passa a considerar a possibilidade de guerrear para que, ao fim, a paz e a democracia prevalecessem. As circunstâncias mudaram a postura dela. Gabrielle Duchenne prestou total apoio às organizações antifascistas, ajudando também instituições que auxiliavam vítimas de governos autoritários. No final, sobraram algumas arestas e contradições, como sempre acontece, com as grandes figuras, e muito do legado pacifista de Duchenne foi questionado por ela ter sido uma vemente apoiadora do comunismo e da União Soviética. Mas parece que ela desconhecia a brutalidade do governo stalinista. Durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente após a reedição da França perante a Alemanha nazista, a vida de Gabrielle passou a ser ameaçada. Ela foi perseguida pela Gestapo e se refugiou na casa de uma amiga. Lá, mesmo escondida, ela continuou trabalhando por seus ideais libertários até morrer em 1954. 1954.